O Biaf é um cara muito curioso, viu? Obrigado! Acho que no auge ali, Dead Kennys, Bad Brains ali, não tinha rival, não tinha energia ao vivo, né? Mas o Dead Kennys, com ele principalmente, uma coisa incrível. Quando eu vim ao Brasil, eu e Regina Desirê, lembra-se de Regina Desirê? Pois é, a gente falou assim, vamos lá, vamos lá no Aeroanta, falar com o Gelo e convidá-lo para vir a MTV e falar, desliga essa TV. E a gente foi até o camarim e eu falei para ele, cara, eu tenho um programa no MTV, assim, eu falei, então, vai lá e fala para não assistir MTV, e assim, não... Então, mas a gente, eu fiz a entrevista com o Biafra em São Francisco, aí virou aquele programa Mundo Cão. Sim. Mundo Cão MTV, essa nova edição do Mundo Cão MTV é uma biografia e o nosso biografado, é um tipo de biografia, e o nosso biografado típico é Mr. Jack Endino, produtor de Seattle e multi-instrumentista, e a gente tocou no programa MTV Get Off The Air. É, claro, coisa que MTV nenhuma faria, nem por graça, né? No Brasil a gente podia fazer umas coisas, né? É, a MTV Brasil, por isso que foi reconhecida, inclusive pelas outras MTVs, como a melhor fora a matriz ali, e eu acho que a melhor de todas, num determinado momento ali. A gente conseguiu montar um esquema ali de... ainda era MTV, né? Continuava a marca e tal, mas a gente fez muito do nosso jeito e, evidentemente, privilegiando o M ali da frente, né? Exatamente. Até quando deu. E acho que a gente também deu sorte de ter, minha visão essa, mas de ter um primeiro chefe lá, o Boss, o Ditt, que trouxe, né? Que amava o que fazia, estava se divertindo. Se não fosse ele, acho que a TV não teria sido o que foi, assim. Não, não teria. Mesmo que ele esteja mais identificado, sei lá, a primeira metade ali, ele foi o cara que botou ali o DNA pra gente fazer o que a gente fez. De muita liberdade. E a gente, eu, você, o Benevides, uma galera, a gente tinha quase um salvo conduto ali pra ser uma guerrilha interna ali. Ah, faz aí vocês e tudo certo. Titi, quero fazer um programa fora dos estúdios. Faça a Tender. Não, quero fazer um programa de duas horas. Faça a Tender. Quero fazer um programa onde eu faço a programação. Faça a Tender. Não, 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 não. Quero gravar de madrugada. Grava a Tender. Exatamente. 121 minutos. 121. Ah, isso mesmo, meu chapa, estamos aqui no Rio de Janeiro, é o máximo, estamos navegando. É, eu estou, porque você está aí no conforto do seu lar. E eu aqui não existe rio podre. É, detritos humanos. É, meu amigo, isso aqui é fruto da nossa industrialização. Eu entrei na TV pra fazer a programação do lado B e do clássico, que depois eu viria apresentar, né? O clássicos com o Rodrigo e o lado B é seu. Rodrigo Leão. Rodrigo Leão. Sim. Isso. E o 121, eles queriam que eu mexesse e tal, mas esse eu nunca mexia, cara. Esse eu só recebia a programação e... E eu repetia músculo de francês. Eu, 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 só, alguma intervenção só se fosse proibido mesmo, porque tinha ali umas proibições e tal. Eu lembro que uma vez a Ione chegou e falou assim, Tander, não pode colocar negressa e verte todas as semanas. Enfim, graças ao chefe que a gente teve ali, a gente conseguia dar umas dribladas nessas dificuldades. Sim. E o lado B eu passei um monte de coisa que não podia passar, no sentido de que, sei lá, o Nine Inch Nails proibido na MTV americana, lado B. Aqui vai. Afegan Wigs proibido na MTV americana, lado B. E era isso, vinha da direção, né, Masai? Lado B, meu. Vai aí. Vai aí. E o Tite, com, né, formado em Harvard, né, com aquela, né, Masai, faz essa porra aí. É, 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 entre um baseado e outro. No Rockblocks, assim, eu fui, eu cheguei ao ar. É. Rockblocks! Graças a você, evidentemente. Era um período em que Vossa Excelência dava uns pequenos perdidos. Eu estava em uma outra esfera. E aí, daí teve um dia que apertou ali, era a gravação do Rockblocks, eu estava com a programação. Falei, cara, alguém precisa fazer. É, entra aí. Eu falei, massa, vai lá e faz essa porra. É, isso. E aí eu fiz o Rockblocks, me deu meio certo. Mas daí você passou a fazer o lado B. Olá, boas, bem-vindos. Está começando mais uma edição do lado B aqui para a nossa Music Television Brasileira. Eu sou o Fábio Massari. Lado B, todo domingo, a partir das 10h30 da noite, aqui no nosso passeio pelo famoso lado B dos bons sons. Então, é. Eu não aguentava mais. Esse foi meio um teste, assim. Eu tenho que esquecer uma coisa. E aí os caras falaram, ah, faz o lado B. Eu estava, eu estava esgotado. Eu gravava muita coisa e estava muito ocupado com... Ocupado. Acompanhei, acompanhei. Acompanhei parte. Enfim, e quando você pegou o lado B, eu, assim, eu reverendei muito. Porque, assim, você sabia do que se tratava. O reverendo meio veio daí, né? O reverendo veio daí e do disco do Reverend Hartle-Hit. Você me deu de presente. Obrigado. Inesquecível. Ele está na ativa ainda, o homem. Sem dúvida. E, assim, eu tinha, eu tinha, eu gostava muito das bandas de Psycho Billy e tal. E daí esse cara chega pra mim e fala assim, experimente isso. E eu, assim, hum, peraí. É um Psycho Billy e Freak-Out! Uau! E daí esse reverendo é o Fábio Massari. E vamos pedir isso pra sempre. Sim, claro. Não é isso? E acho que também tem a ver com aquele primeiro, tem um momento interessante ali que cristalizou a família lá, que foi o Top 200. Top 200, na Fazenda. Esse programa, cara, foi maravilhoso. Charretes. Foi Charretes, gravando no meio do mar, de madrugada. Cantando músicas do Queen. Não deixe o sol irá por mim. Olha o Pombo. Olha o Pombo. É. Eu me lembro do Otaviano Costa, estava ingressando na turba. Exatamente. Ele era um garoto, era um garoto. Ele era a menor de idade. Ele não parava quieto um segundo. Cala a boca, meu. É. Senta aqui. É, é. Tipo, criança, né? Senta aqui agora. Eu amo te ajudar. Eu amo te ajudar. Super, alô, alô. Aqui quem tá, opa, aqui o seu Otaviano. Eu me lembro dele correndo, espirrando água nas pessoas. Eu falava, meu, mas você tem três anos. Mas você também está fazendo. É, exatamente. E a gente estava na Fazenda, o cara se sentiu em casa. Se sentiu em casa, exatamente. Mas foi muito divertido. Foi divertido demais, né? Muito divertido. Fui agredido no futebol, né? Você foi agredido? Vassiliades. Lembra do Vassiliades? Não, não. Não, agredido não, né? Uma entrada famosa. Ah, entendi. Uma entrada famosa. Você é com a herência. Você é, sim. Como assim? Não, eu sou palmeirense. Ah, sim? Sim, sim. É isso que eu ia dizer. Sim, sim. Sim, mas eu queria dizer que, assim, teve um momento ali na MTV que você fala assim, tô cansado, vou tirar um ano sabático. Cadê o Massário? Cadê o Massário? O Massário está na Islândia. Islândia? É, ele está na Islândia. Mas isso foi em que ano? 99. 99? É, 99. 99. O que eu sabia da Islândia? Que tinham sugar cubes? Que, tipo, esse pronunci... Aqui, com quem? Free Willy. É, e Bjork. Ok, é isso, não é isso, não é isso. Tem uma frase lá, uma época que eles falavam, cara, a pessoa mais famosa daqui é a Bjork e a segunda pessoa mais famosa é a Maorca, que era o Free Willy, né, que ela morava nos Estados Unidos, né, quando fazia os filmes, e daí antes de morrer levaram ela de volta para a Islândia. Que bonito. Para, enfim, tentaram soltar em umas ilhas lá, mas ela tinha vivido em cativeiro a vida inteira, e eu, uma coincidência absurda, eu fui visitar um lugar e dei de cara com a Kate chegando na Islândia. Uau! E ela, uns 20 metros, né. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei três meses. Eu fui uma vez em 98, para ver qual que era, porque eu estava com a ideia de fazer um livro e tal, e eu meio que conhecia os sons islandeses por umas conexões que eu tive no meio dos anos 80, conhecia os islandeses que me deram material, daí eu falei, nossa, tem muito mais coisa além dos sugar cubes, né. Sim. Então, em 98 eu fui para ver qual que era, e aí em 99 eu pedi a licença da TV. Você fez um mapeamento das bandas? Ah, cara, não é meio um mapeamento, é uma coisa bem subjetiva, assim, né. Assim, eu fui atrás de discos e de histórias dos sons islandeses e meio que arrumei ali cronologicamente, é. Islandia é um país incrível, cara. Cara, porque é uma coisa fascinante que um lugar com 300 mil pessoas tenha tanto som e tanto livro e tanta produção cultural e todo mundo trabalha com todo mundo, né. Uma coisa meio fraternal, mas ao mesmo tempo os caras são os vikings muito loucos, né. Sexto e sábado, lugar, Reykjavik, a capital. Correste. Mas ao mesmo tempo de sexto e sábado se transforma, é a Babilônia. E aí no dia seguinte está tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Quando teve aquele problema com os bancos americanos, isso se refletiu nos bancos do mundo todo. E daí teve um grande lance na Islândia em que todos os presidentes de bancos foram presos, menos um, que era um banco que era dirido por duas mulheres. Então tem isso, tem a coisa igualitária lá, é gigante. A primeira presidenta do mundo foi da Islândia, não é isso? Sim, sim. Não, isso, tendo a acreditar que isso vem evidentemente da cultura, né. A cultura do povo. Todo mundo vai para a escola, é um lugar com 300 mil pessoas, é tudo mais fácil de administrar. É coisa cultural mesmo, de educação, na verdade. E a torcida islandesa nas copas? Então, também. Aquelas palmas. Então, eles têm isso. É a mesma língua desde que descobriram o país, né. A coisa é a língua que você lê nas sagas islandesas do século X. Então, eles estão cheios dessas estatísticas muito loucas. Falaram, nossa, que lugar é esse, né. E é a maior publicação de livros per capita do mundo. É o que mais se publica proporcionalmente é na Islândia. Tem poeta, tem escritor, tem o Moni músico e todo mundo se conhece, todo mundo trabalha junto em cinema. E, claro, a Björk continua sendo a Björk, a gigante lá. Você viu o documentário dela com o David Attenborough? Não. Na BBC? Não, não. É recente isso. Deve ter uns dois anos. Absolutamente fantástico. Ela é incrível, né. E ele também. E aí, juntamos dois. Björk e Sir David Attenborough will discover what happens when their two worlds come face to face. Ela é incrível também. Incrível. E a história dela é muito doida, né. Ela com 11 anos estava gravando o disco, já, né. Nascer na punk ali, com 16 anos ela já tinha a banda. Que louca. E na virada dos 70 para 80, uma galera foi morar em Londres, formaram uma banda chamada KUKL, né. KUKL, que é a semente do que viria a ser o Sugar Cubes, depois que botou todo mundo no mapa. Pode crer. Vem cinema. Ela está lá atrás, na correria, faz muito tempo. É, é, sem dúvida. Quando eu estava na Islândia, ela estava na Suécia, fazendo o filme do Lars von Trier. Pode crer. Por isso que eu não cruzei com ela nesse rolê islandês. Ah! Tanto que no livro eu falo, é, esse é um livro da Islândia sem a Bjork, porque ela não estava lá, né. Conheci o irmão dela, vi a mãe e tal, mas ela não estava. Eu entrevistei ela aqui antes do livro, em 96, daqueles festivais de jazz aí também, né. E quais são os planos, hein? Planos? É, planos. Livros, cara. Livros, livros, meu. Livros, né? É. Livros. Sim. Vocês estão nele, viu? Bom, vamos lá, né. Me mostra, vai mostrar antes? Não, né? Não precisa. Não, não vou mostrar antes. Eu espero você na fila de autógrafo. Claro, claro. E daí você vai conferir as histórias particulares que tivemos, maravilhosas, quando, por exemplo, quando você fez um show de aniversário do seu programa de rádio, no teatro ali, na Bela Vista. No teatro Mars. No teatro Mars, eu cheguei super atrasado. Você tocou nas duas festas ou não? Sim. Teve uma no Aeroanta. Uma teve no Aeroanta também. Foi o aniversário de dois anos do Rock Report. Isso. E a outra no Teatro Mars, três anos do Rock Report. As duas, hein? Não, era o Aeroanta. Eu lembro que foi aquela festa absurda. No segundo, no terceiro aniversário, eu cheguei muito atrasado, porque eu estava muito ocupado. E assim, eu cheguei e falei assim, puta, desculpa, desculpa. Ele disse assim, não, tudo bem, mas você vai lá, né? Ele disse assim, não, eu tô indo, eu tô indo. E eu fui entrando assim, eu entrei assim, daí o Jorge olhou pra mim e falou assim, tô sabendo. Ele falou assim, tá, vamos. E eu ia começar a cantar. Alguém pega o microfone. E era o Kid Viniu, cara. Era demais. Daí ele vira pra mim e falou assim, eu gravei primeiro. E começa a cantar, velho. Sensacional. Isso é maravilhoso. Registros maravilhosos, hein, cara? Eu te jogo na mão. A gente foi muito feliz ali, né, cara? Foi demais. Não é verdade? Pra mim, 12 anos, né? Eu fiquei 12 anos direto. Você foi e voltou, né? Várias vezes. Você foi e voltou. Inúmeras vezes. Não. E falta que eu estava lembrando outro dia de um homem meio bizarro, né? Aquelas lembranças seletivas. Sim, sim. A gente voltando do Rio no avião uma vez. Guilherme, você, Gastão e Guilherme Marietta. Ah! Eu contei essa história pro Ju. Contou? Sensacional. O grande Guilherme Marietta, sim. Cara, cara, contou as histórias do avião. A gente se esborrachava de lê-lo, viu? E eram histórias de avião. E eles estavam super ocupados. Eles estavam super ocupados. Contando histórias de super ocupação e avião, cara. Exatamente. A gente se esborrachando. Cara, maravilhoso, viu? Maravilhoso. É verdade. Boas histórias, viu? Boas histórias. E aquela promo de 10 anos da MTV foi muito engraçada também. A de roupa branca? É, dirigido pelo Luiz Ferrer, né? Que era o diretor da TV Colosso. É mesmo? É. E a gente se esborrachando 10 anos, MTV. Cara, foi... E eu tocando piano. Foi um sofrimento, né, aquele dia, né? Foi um sofrimento. Para gravar. Mas ali tinha um time maravilhoso, né, cara? Foi divertido. Tinha o Taíde. Taíde estava lá. O Taíde estava lá. O João Gordo estava lá. O João Gordo, Taíde. Isso foi legal. Edgar Piccoli. Edgar Piccoli, claro. Marina Persson. Marina Persson. Apresentadora, também, um rapaz com o cabelo para trás, assim, bonitão. Cabelo para trás? É, cara, eu tinha umas fotos disso há um tempo atrás. E eu falei, olha, esse rapaz. Quem é esse rapaz? É, quem não me lembra muito bem, né? Não consigo me lembrar. É um apresentador que durou... Tinha... Silvinha Faro estava lá. Silvinha Faro estava. Estava também. Era grande fã de Engenheiras do Havaí. E o Rock Report você participou também, porque foi do Rock Report que a gente tirou alguns dos nossos jargões. Morlocks. Morlocks. E Cassiber. Sim. Cassiber. Eu lembro que eu toquei o Morlocks e você falou, Morlocks, como assim? E daí você tocou o Cassiber. E eu falei, caralho, Cassiber, meu. Cassiber, meu. Isso, isso. Cassiber que tinha vindo ao Brasil nos anos 80. No MASP. E eu fui lá e comprei o disco duplo em 45 retrasões por minuto. Espetacular. Tocando violinos chineses de uma corda. Cara, eu não fui nesse show, mas tem uma coisa que foram. E foi incrível. E eu lembro que eu descobri o Cassiber nessa época. E o Chris Cutler, aquele baterista. Chris Cutler. Um dos caras mais espetaculares. Ele teve no Brasil depois, naquele brief, aquele festival que trouxe o Fugaz em Belo Horizonte, e o Chris Cutler veio com uma banda. Eu conversei com ele e tal. Foi um dos bateristas mais incríveis que eu vi. E o Morlocks era uma das minhas obsessões na época. Na verdade, hoje em dia eu coloco o Morlocks nas minhas discotecagens. E assim, seguidos de Sonics. E assim, você viu Sonics quando vieram agora? Maravilhosos, né, cara? Cadê os Morlocks? Os Morlocks, o Leighton Koizumi, que é o chefe da banda, ele... Ele mora na Alemanha e de vez em quando ele faz shows. Acho que é Alemanha ou Holanda, não sei. Ele não mora mais em San Diego. A banda surgiu lá em 84 e eles surgiram do final de uma banda chamada Gravedigger 5, que era uma banda de garagem. Tem a ver com fuzztones. Todas essas têm um pouco a ver com cramps, né? E aí o Morlocks gravou dois discos nos anos 80. O segundo, que é o que eu toquei no programa, que é o que eu gostava muito, chama Submerge da Live, foi lançado pela Epitaf. Epitaf, antes de fazer sucesso com a explosão do Bad Religion, eles eram só mais uma etiqueta, né? Tá. Independente. E aí esse disco do Morlocks é um disco ao vivo, mas eles botaram um monte de palma fake, né? Então tem um certo humor ali. Sim. Mas é um disco incrível, um rock de garagem bruto, agressivo, mas que em alguns momentos o cara consegue passar uma emoção ali na voz, é uma coisa muito legal. Sim. E o diferente dos Morlocks é que naquela época você tinha que construir a biografia de algumas dessas bandas a partir de pouquíssimas informações, né? Gente, é verdade. E os Morlocks, eles vinham com um monte de história cabeludíssima. Ah, morreu, já morreu. Ah, é mendigo, mora não sei aonde. Ah, drogas, desapareceu. Sim. E era tudo meio mentira, né? Isso aqui, isso aqui. Mas aí, de fato, depois eu li há um tempo atrás que teve uns problemas com a justiça e tal, ficou um tempo fora de cena. Sim, tem nunca. E volta, e tá na ativa aí com os Morlocks fazendo uns shows pela Europa e tal. Sensacional. Mas hoje os discos ali dos anos 80, esses Submerged Alive, tem uma capa incrível lá com os Morlocks, né? Os Morlocks, pra quem não sabe. Os personagens. Os personagens, né? Da máquina do tempo, né? Quando o pessoal vai para o futuro. Isso. Os bonzinhos, são os Eloy. Isso. Também é um nome de banda. E os malvados são os Morlocks. Morlocks. Se hoje, você, assim, do outro lado ali tem um jovem, um jovem. Ouça os Morlocks. Ouça os Morlocks, mas numa banda desse momento, de muita estranheza. Ah, de muita estranheza. Tem uns caras hoje em dia que estão... Você quer citar alguma? Eu quero que você cite. Cara, tem umas figuras muito interessantes hoje em dia que, primeiro, não tem pudor em gravar e lançar disco. Já ouviu o Ty Siegel? Sim, claro. Maravilhoso. Tem uma banda portuguesa muito boa, chamada Dez Mil Russos. Dez Mil Russos? Muito boa a banda, direto de Portugal. Portugal tem umas bandas legais. Sinistro, que é uma banda boa. Dizem que vem tocar aí. Tem essa Dez Mil Russos, que é um... Agrada tanto quem gosta dos sons alemães, crowd rock, esse tipo de coisa, mas agrada aos góticos. Aliás, o programa de gótico é muito bom. Aliás, uma sugestão. Sim. Tem que fazer um quadro para os convidados virem dar pitacos nos programas que já foram. Vamos conversar isso já. Não, porque eu adorei o programa dos góticos. Os góticos, né? Eu gostei muito do programa da Bahia também. Ah, muito legal. Os góticos têm algumas missões da Twin Peaks. Ah, tem a ver, né? Tem a ver, tem a ver. Assistiu a última temporada? Claro, claro. Maravilhoso, né? E aquela explosão. Sabe que o programa da Psicodelia, eu e André Kurt passamos dias viajando naquele episódio 8 do Twin Peaks. com as explosões e ele está em todos os programas desde então. Tem algum momento do Twin Peaks em todos os nossos programas, não é André? Muito bom, muito bom. E gostei muito da Bahia, porque você citou uma das bandas mais espetaculares que muito pouca gente viu, o Dead Beans. Dead Beans maravilhoso, acho. O Dead Beans, porque quem viu, viu, quem não viu, perdeu uma das bandas mais legais. Grande Mosca. E os programas da Gaia são legais, obviamente, né? Rui, daí você fez um segundo programa com as bandas, Stone Roses e tal. Nossa época, né? Nossa época. Como a gente gostava daquelas bandas? A gente viu, eu vi, enfim. Felizmente eu vi os Stone Roses ao vivo e infelizmente eu vi o último show da banda, né? Não foi legal? É um show famoso justamente porque eles estavam, ah, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Voltaram com outro guitarrista, não foi legal. Você devia estar conversando com a gente lá no Primal Screen que o Manny foi o baixista. Qual, qual deles? Em 1900 e, não, 2000 e... Ah, acho que tava, 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 tava. E ele deitou duas caixas de baixo e ficou na frente, assim, tipo, é... Não, mas ali, meu, o cara tocou no Stone Roses e no Primal Screen, né, meu? Foda, né? Que currículo enxuto e lindo, né? Você ainda não montou uma banda, né? Não, cara, eu nunca tive essa... Nunca fui músico frustrado, não. Nunca tive esse problema, não. A gente tinha combinado de você cantar Big Leguema com a gente, com esse deporte. É, então, mas eu cantei uma vez com Inocentes, cara, uma música, sei lá, Pátria Amada, alguma coisa assim. Provavelmente num programa do Rock Report, o Inocentes tocou nas duas festas que você tocou, não sei se você se recorda disso. Sim, eu me lembro, lembro, lembro. Está no livro. Está no livro. Uma delas teve o Tube Screamers. Tube Screamers de Carlinhos. Grande Carlinhos Nenê, Carlinhos Doideira. E vocês têm que chamar aqui para fazer um vídeo. Esse Carlinhos Doideira é maravilhoso, cara, sensacional. Me dirigi um encontro digitando. Com o Danielzinho Slowley. O Danielzinho é o outro que integrava a nossa guerrilha ali. Sem dúvida, né? Também trabalhei muito com os dois Daniels, né, o Benevides, muito nosso parceiro, e o Danielzinho também. É verdade. Era meio a guerrilha ali, né? É. Viva a guerrilha. Não sabia terminar o programa. Ah, sim? Eu estava conseguindo. Não percebi. Está meio louca, está longa. Está meio louca. Está meio louca. Desculpa aí, mano. Não, 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 não.